Como é que você está analisando assim, essa nova geração aí do axé que vem misturando tudo, o axé pode isso? Eu me sinto padrinho disso, porque o Jorge Matheus, quando ele me convidou pela primeira vez, a gente se encontrou numa micareta lá em São Paulo, e foi quando eu conheci eles, e achei muito interessante. Eles foram assim, muito revolucionários, porque eles acreditaram que o trio elétrico era um palco móvel, e não só, apenas uma coisa da Bahia, e eu sempre falei isso nas minhas entrevistas, eu acho que o Amadona, o U2 já tocou inclusive em cima de um caminhão lá em Nova York, entendeu? O Midnight Oil fez um protesto da fronte da ESSO, há muitos anos atrás, em cima de um caminhão, eu acho que a questão do palco móvel, entendeu? Isso é uma questão de, vamos dizer assim, de cultura. Então, eu acho que eles saíram na frente, viram isso, está aí o maior sucesso, e são meus amigos, gravei com eles, entendeu? E sempre dou força para que eles continuem, assim, crescendo, porque no fundo, no fundo, ele está divulgando o trio elétrico, que é o nosso grande produto. O Deixa o Amor Flutuar é a música do momento, está estourado, né? Quero saber se essa vai ser a música do ASA para o Portal, né? E fala um pouquinho dela aí. É, eu acho que o Deixa o Amor Flutuar é mais uma das nossas experiências, onde a gente criou o nosso ritmo eletroasa. A gente misturou o batidão aí das boades com a composição de música do Carnaval, enfim, essa mistura de ritmos, que a gente sempre foi especialista desde o início da nossa carreira. Eu estou acreditando muito nela, porque as pesquisas, todo mundo gosta, todo mundo curte, e com certeza a gente vai malhar ela aí para ver se ela sai daqui como um grande hit do Portal.